Música Nós temos em média 300 funcionários trabalhando aqui no hospital. Indiretamente você multiplica isso por quatro, dá em torno de 1.200 pessoas que estão se beneficiando do consórcio, da obra do consórcio que tem. Então isso com certeza a economia está rodando, foi uma obra que nunca parou. A oportunidade de trabalhar aqui foi muito boa, porque está muito difícil por causa dessa pandemia, né? E o desemprego está demais, o desemprego. Eu agradeço muito estar aqui trabalhando. É uma oportunidade que surge para a gente e às vezes no momento que a gente está precisando e a gente chega e abre essa corda das mãos e tenta dar o melhor da gente e fazer o serviço da gente da maneira certa, correta e contribuir com a oportunidade que a gente recebe. Música Música